ZYB 863, Rede Manchete, São Paulo. A Copa Total. Programação livre. Eu estou lhe avisando, professor Husten. Se Rafa não for devolvida ao Calistã, todos verão a sua ira. Essa estátua é uma prova. Ela não irá a lugar nenhum. Você verá a vingança de Rafa. Homem-Aranha. Estrelando, Nicolas Ramos. Robert F. Simon. Chip Dills. Michael Hadaiki. Charles Freese. Daniel Argidman. A Maldição de Rafa. Pastro convidado, Theodore Bickel. O senhor fez uma longa viagem e entendo que a estátua seja importante para o senhor. Eu concordo com o senhor, senhor Mandak. No entanto, a exposição abrirá amanhã, conforme o previsto. Rafa não deve ser profanada. A estátua não será danificada, não será nem tocada. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira R. Verde Richards. Eu não posso cancelar a exposição. O conselho de acionistas, o senhor James, a direção. Eu tenho que dar satisfações a todos eles. E todos prestarão contas a Rafa. Eu lhe aviso, professor Huston. Se Rafa não for devolvida ao Calistão, todos verão sua ira.